Música O pastor e missionário Márcio Peixeira da Assembleia de Deus em Moçambique participou do culto no último domingo em Belém. O missionário falou a respeito do trabalho missionário desenvolvido no país africano por meio de vídeo e contou seu testemunho sobre as dificuldades e os avanços desta ação. Integrantes de células missionárias também participaram da celebração testemunhando a respeito do trabalho desenvolvido em suas células e das bênçãos alcançadas por meio delas. Poder participar como missionário desta igreja e estar aqui testemunhando falando da salvação de almas em outros países e poder compartilhar com a igreja que me mantém lá como missionário. Música